Olá pessoal, estamos por aqui com as vacas, o pessoal tem perguntado aí para mim qual das vacas que vai parir primeiro Pessoal, eu estou aqui com a mineira, a mineira e a estrela ali, as duas mais próximas para criar A mineira, eu estive olhando, ela criou a última cria dela em dezembro Então provavelmente aí, eu lembro que ela pegou cio logo, muito rápido, depois que ela pariu Mas eu não lembro exatamente quando, não marquei a data para fazer o cálculo dos meses Tem vaca que após parir, depois de 15 dias, 20 dias, já entra no cio, ela não lembra, eu sei que foi rápido demais Então se ela pariu, se ela pariu dezembro, provavelmente aí ela vai parir final de dezembro Se ela pegou logo no começo, pegou cria no começo Ou lá para final de janeiro de 2023, início de fevereiro Pode ser que eu me engane, que ela está com uma barrigona enorme E está aqui, está a estrela A estrela, como ela atrasou muito para parir, eu não vi quando o touro cobriu ela Não marquei Sei que ela demorou muito para pegar a cria Mas talvez ela ainda venha a parir primeiro do que a mineira Estrela, estrela, estrela Essa daqui também é a filha dela, a princesa, é outra que demorou também para pegar a cria Pelo jeito parece que pegou, mas vai demorar também Está bem, deu uma engordada O que você está querendo aqui, Fortuna, atrás de mim? Vou estar levando elas para o pasto ali Fortuna, vai Fortuna, vai Vai Princesa Voltou Mineira Vai Vai Princesa Vai Vamos Vai Estrela Estrela Vai Vai Outra que deu uma melhorada rapidinha aí Foi a natureza, ela estava bem sentida, já está ganhando peso aí Pelo jeito Pelo jeito Também está, já emprenhou também Vai Vai Oi Ai